Achei nem em qualquer cabana tem isso, nem em qualquer cabana. Que lindo, mano. Que lindo, mano, que certeza. Ai, agora o mesmo assim. Gente, eu achei muito bonito, tá? Quer dizer, ser humano fazer um negócio desse, pra mim, me surpreende. Não parece ter um filho ali embaixo, tá vendo? O menor que tá fazendo igual. Falando assim, eu não perigo mais de buscar. O balão ia continuar acendendo. Olha, tipo, de boa. Gente, qual é esse? Tá vindo pra mim. Não faz sentido, cara. A tecnologia agendia, né? É alguém controlando os meus celulares. É você, né? É você controlando os meus celulares. É as luzes da Filipe. Alguém subiu... Alguém provavelmente subiu um drone. A gente fica igual. Ou subiu um balão com pisca embaixo. Só pode ser. Ó, tá lindo. Tem mais nada. O vermelho tá aceso ainda, tá ligado? Mas apagou. Ai, não. O vermelho tá aceso. Não, sumiu. O avião cruzou, ó. Olha lá. O avião cruzou. Aí sumiu. Mas o vermelho tá aceso ainda, tá ligado? Não. Tem um balão pra vier, né? Cadê? Provavelmente tinha um pião de 12 metros. Tem uma luzinha vermelha ali. Eu aprendi até nome de base, ó. Em cima? Tem mexerinho, capião. Tem mexerinho, capião. Até a gente não tem que chegar. Mas tá ali. Tá. Tá bem ali, pera qual. Tá quase embaixo daquela estrela. Eu não consigo ver mais nada. Esses dias eu tava vendo um vídeo do maior ataque aéreo brasileiro. Tá ali aí, pera. Mas a maior aparição brasileira de ataque aéreo. Montei a um smile. Tá vendo? Eu não vejo mais. É mesmo? Foi uma noite que apareceram mais de 20 objetos que não identificaram. Beleza. Olha, eu já tive um... Fog São Paulo, Brasil. Eu já tive um...